Boa noite, boa noite! Olá! Boa noite! Ora boas! Estou a testar, está bom para ti? Bem, hoje está incrível! Está mesmo? Não é preciso aumentar? Não, estou-te a ouvir bem, estou. Estás? Finalmente! Tinha de haver um dia em que corria tudo bem, não é? É! Bem-vindos a mais um Cacofonia, aqui na Rádio Movimento, hoje com um design novo, esta moldura que está aqui... Tem cores e tudo! Sim, é um bocado... É colorido! Pois é, ao contrário disso! Consegues dizer as sete cores do abcedário do arco-íris? Não sei, quem é que fez... Ah, agora já não ouvimos o Vítor, não é? Quem é que fez o... Quem é que fez o design desta imagem? Joaquim? Vítor? Diamantino! Foi o Diamantino! É! Aquele filme! Aquele filme! Aquele que fez de Ronaldo! Fez de Ronaldo, exato! Hoje temos aqui um convidado muito especial, não é? É verdade! Temos, temos! É muito... Há muito tempo que o queríamos... Não me parecesse muito, muito... Não queria dizer que já há algum tempo que o queríamos trazer aqui ao nosso programa. É verdade! Aliás, vários convidados já passaram pela cadeira onde ele está sentado neste momento a pedir para ele vir cá, a este programa. É verdade! É quem? Os outros! Não, que é o nosso convidado! Que é o nosso convidado! É o João! É o João! O João de quê? O João de Aragão! Não é o meu nome oficial, não é esse! Não, mas agora temos aqui uma música clássica para... E pá, estou-me a ouvir e isto é... É estranho? É estranho! Pode tirar os fones, se quiseres! Sim, se quiseres pode tirar! Não sei, será que é melhor? Se calhar... Preferes assim? Preferes assim e falar contigo? Se calhar, se calhar prefiro! Ok! Desde que não te afaste muito do micro, não estás ótimo! É muita série se me ouvir... Aproxima só o micro um bocadinho... É normal? Claramente é a primeira vez na rádio! Já tinhas ido a uma rádio? Tipo em Bragança na rádio! É um bocado fascido! A Rádio Macedo Cavaleiros! Desculpem! Isto é rádio? É sério? Sim, é sério! Sim, é muito a sério! Muito a sério! Muito a sério mesmo! É a tua primeira experiência com rádio? Acho que sim! Acho que... Nunca tinhas feito rádio e entrado no estúdio? Não! Nem na escola ou assim? Não, nem sequer houve uma visita de estúdio... Para ver os estúdios da Comercial ou assim? Não! A RTP? Não! Ah! Fui uma vez à rádio com o convite do Hélder e do Nuno Costa Santos! Tu também deves ter ido contribuir para uma rubrica de canções de autoajuda! Ah sim! Na Vodafone! Exato! Mas isso foi gravado, não foi em direto! Mas foi nos estúdios! Foi nos estúdios! Tipo... Mas não é meu... Nós aqui estamos em direto, é diferente, não é? Exatamente! Sentir essa pressão! Não gostavas de fazer rádio! Tens boa voz para isso? Pois, já me disseram, mas... Quem? Deixa-me tentar, não sei! Não, nunca experimentei, mas talvez, é uma hipótese... Então não gostavas de fazer um programa das manhãs? Epá, acho que não sou aquela pessoa animada... Tens que ser uma pessoa bem disposta, não é? Eu acho que sou... Acho que é para as pessoas voltarem para a cama... Achas que és uma pessoa que não conseguiria fingir boa disposição? Acho que não conseguia! Acho que não conseguia! Só durante 5 minutos... Fazes uma cena boeta ao ano de manhã? Sim, é uma ideia, se calhar... Fazer um programa down... Não deves dar... Se calhar não dá audiência... E depois há acidentes... Não podes ir para a noite, para o Oceano Pacífico, é um programa down, não é? Não, mas a minha piada era ser de manhã... As pessoas voltavam para a cama... Aquele momento em que tu acordas e... Pelo menos às vezes já me aconteceu, não é? Aqueles 5 minutos... Aí agora já não vou voltar para a cama, mas vou... Aqueles minutos em que estás a pensar que a vida vale a pena... Não, quando faltam 15 minutos e és estúpido e foste à casa de banho... Não achas que contribuirias para a taxa de suicídios? Provavelmente sim... Por isso é que... Então... Não, não... Eu lembro-me de uma coisa que me aconteceu... O que foi? No outro dia estava... Desculpa introduzir este tema... Vou mudar a música... Não, é que não se pode apelar... Vamos usar outra palavra para suicídios... Suicinho... 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 Pronto... Por acaso há pouco tempo vi... Está a começar bem este... Está a começar ótimo mesmo... Vi há pouco tempo um vídeo daqueles... Relembrar a infância... Que era os suicinhos, danoninhos... Sim... Com a colher lá metida e depois no congelador... Quando tiravas era um gelado... Ah, eu tinha isso... Eu tinha isso ou não? Sim, tive isso... Eu uma vez cheguei a um ponto em que fiz com um iogurte natural... Não foi... Acho que também tentei experimentar qualquer coisa do género e não correu bem... Derreteu... Ou então foi isso... Não deixei tempo suficiente e que ele derreteu e eu comi... Mas também depende do sabor... Há sabores bons e... Era morango só, não é? Mas iogurte natural não... É só o tipo... É só iogurte natural... Hoje em dia seria uma cena saudável... Na altura era tipo... Horrível... Mas o que eu queria dizer era que eu vi no outro dia uma pessoa na ponte... Que estava a passar... E eu o senti mal porque eu não sei o que é que... Não era um operário... De dia, de dia... Não tinha um colete e não tinha um capacete... Não, não, não... Estava só a andar... Não era operário mesmo? Não era operário... Queremos afastar-nos deste tempo... Podemos voltar a afastar-nos, mas eu queria só tirar isto da minha consciência... Há paisana na ponte para evitar essas coisas... Eu sei que... Não, houve um artigo há pouco tempo... Há alguns anos que era sobre a polícia da ponte... Eu conheço uma pessoa que... Conheço uma pessoa que se tentou... Pronto, tentou suicinho... Suicinho... E acho que foi impedida por um desses agentes... Há mais anos... Mas eles caem do céu ou... Não sei... Não sei, eu acho que eles estão naquele mirador... Como é que o Pilar 7... Estão lá a ver... Bom... Enfim... Já foram esses miradores? Sim, não... Não, o que é que é isso? Aquilo é muito triste... É um... Ah, o novo... Aquele com vidro... Sim... Não é na ponte, é ao lado... É ao lado, sim... É num do... Mas aquilo é muito triste... Porque aquilo não... Aquilo é só para enganar turistas, basicamente... Pagas 10 euros e... Pronto... Se fores para a Costa de Caparica, vês a mesma coisa... Sim... Não, mas ali é tipo... Vês a ponte, mas junto à ponte... Ou seja... Levas mais com o ar... Tipo com a poluição... Vocês já visitaram a ponte alguma vez? Não... É fixo... Mas eu fico a suar... Cada vez que vejo imagens de pessoas lá em cima... Eu fico logo... É assim... Dizem sempre que aquilo está mal construído e tal... Mas aquilo está ali há anos e... Ok... Se a visitar, os mete um pouco de medo... Mas... Nesse Pilar 7... Nesse... Eu não estou a ser patrocinado... Não, não... Pilar 7... Chama-se Pilar 7... É um grupo de segurança... Eles têm uma... Uma experiência de realidade virtual... Em que tu vais mesmo até ao... Tem mesmo? Tem, tem, tem... Eu fiz isso... Uma experiência de realidade virtual lá... Tipo estás num quadradinho... Com os óculos... É um bocado pointless porque estás ali, não é? A tua experiência de realidade virtual... Sim... Não, não é... Mas com essa... Podes-te atirar ou...? Não, não, não... Tu fazes o que o vídeo... O que o vídeo te manda fazer... Mas tu chegas mesmo a estar no topo da ponte a olhar lá para baixo... Fiz... Sim... E tem uns corrimões para... Tu tens um elevador para subir até mesmo lá acima? Tens, tens, tens... Ou é umas escadinhas... Tens um elevador... Mas também podes ir por aquelas coisas triangulares... Ah, depois não... Não tem vontade de... Mas se calhar há visitas... Vontato de quê? De visitar na próxima... Ah, não, já visitei, já visitei... Como é que foste? Como é que fui? Ah, fui... Projeto... Não, foi uma reportagem que eu fiz... Era uma coisa qualquer da ponte... E entrei mesmo na... Eu não consigo explicar aquilo... Mas aquilo entras pelo lado do Cristo Rei... Paras o carro no Cristo Rei... Sim, paras no carro... Como é que chegas lá? Não, não... Foste de Fertagos, é isso? Não, é... Paras o carro ao pé do Cristo Rei... Não sei como é que dás a volta... O pé da Junta Autónoma das Estradas e não sei o quê... Isso é do outro lado... Isso é do outro lado, sim... Da estrada... E depois desces... E vês mesmo os alicerces todos a abanar... Sim, mas sabes... Porque as pontes não estão mesmo presas... Sim, sim, sim... Estão fazem... Não estão presas? Não... Não, tem que... Sabes que as pontes têm uma suspensão... Ochila um bocadinho... Sim, tem que ser, tem que ser... Por acaso, acho que foi a semana passada ou há duas semanas... Foi feita a revistoria da ponte... Me morguearam para ver se estava tudo bem, com os pilaretes... E estava? Acho que sim... Acho que o point da entrevista foi tipo... Ah, está tudo bem, não é preciso... Eu tinha um amigo meu... Do tempo em que eu andava nos colónios de férias no verão... E nós íamos para a costa, não é? Todos os dias, ou quase todos os dias... E ele tinha a fobia de passar na ponte... E ali tínhamos que fechar os cortinados todos... E ali ia a suar... É sério? Era horrível, porque todos os dias íamos para a costa... Cada vez que íamos para a... E eles sofriam um bocadinho, morriam... Eu já andei numa colónia... Eu andei numa colónia de férias que era a Praia Campo... Essa mítica colónia de férias... E houve um ano em que vi uma vidente na SICA a dizer... Este ano vai um avião contra a ponte... E eu fiquei com esse medo também... Quando nós passávamos... Não, eu lembro-me de chorar... Tipo, para a minha mãe a dizer... Eu não quero ir... Eu tenho esse medo quando estou no avião... Quando há aquela volta... Sim, sim... Quando vens de Sint... De Expo... Mas vais à mesma dar a volta à costa... Ao Seixal, sim... Aliás, houve aquele avião há dois anos... Que atorrou na costa... Há avioneta? Há avioneta? Há avioneta? Na cova do Vapor, não é? Não, foi na Praia do Castelo... Não foi do Castelo, mas foi do... Não, foi na cova do Vapor... Acho que não... Não, foi na Praia de São João... Exato... Nas Praias da Direita... Exatamente... Mas também ninguém vai para essas praias... Qual é? Toda a gente... Por acaso eu vou sempre às da esquerda... Também, também... Se eu fosse o piloto de aterrerir na praia quando eu não vou... Pois, exatamente... Acho que ela não tinha muita hipótese também... Isto é, este programa está... Pois está, estamos aqui há 20 minutos a falar... É ótimo... Suicinhos, pontos, aviões... Olha... O que é que está... Pronto, já está o Vitor... Este vidro não é... Este vidro... Temos que acabar com este vidro... É, tampou uma cartolina... Temos que acabar com... É legal... Há uma coisa que eu gostava de dizer aqui às pessoas que estão a vir... Que é... Queria falar um pouco sobre a tua arte de saber estacionar... Tu és das pessoas que eu conheço que melhor sabe estacionar em Lisboa... Queres falar um pouco da tua... Agora fica-me mal... Vou elogiar-me... Sim, é das poucas coisas que eu sinto que me saem naturalmente... Comecei a estacionar lá... Mas tens alguma regra? Aquela regra de olhar para o lado contrário? Não, eu preciso pôr... Pois o braço... Tenho que pôr o braço... Se não puser o braço... Às vezes há pessoas que andaram no meu carro e o banco está mais para trás... E se não puser o braço, não estaciono... Mas... Adoro estar a falar disto como eu sou... Ficas parado no meio da... Enquanto a pessoa não te deixar... Sim, mas não foi sempre assim... Quando tirei a carta... Lembro-me quando tirei a carta... O meu pai deu-me logo o carro dele para... Para não... Para não ganhar medo... E lembro-me perfeitamente de chegarmos a casa... E ele dizer... Vá, deixa-me aqui estacionar ali... E ele ir lá para cima... E eu... Para estar a tentar estacionar o carro num sítio com imenso espaço... E fazer um ângulo reto... Quando estava a estacionar em... Normalmente, em Espinho... Às vezes tem um ângulo reto mesmo com o carro... Horas e o meu pai na varanda a rir-se de mim... Pronto... Mas tu eras bom a geometria descritiva... Não era péssimo... Eu a geometria descritiva estive a decorar durante dois anos... E depois quando cheguei ao décimo segundo... Eu tirei a arte... E quando cheguei ao décimo segundo... Fizeram-me uma pergunta super básica... Eu disse... Que era preciso ver as coisas no espaço... E eu... Espera aí... Como decorava... Não percebi nada... O secundário fizeste artes? O meu agrupamento foi artes, sim... Por isso é que estou aqui... Aqui na rádio... Eu venho de ciências... Pois... Que é estranho, não é? Não, isso é... Yeah... Esse nome... Não, eu fui para artes e fiquei sempre com uma certa dúvida... Fui para artes porque basicamente era... Desenhava bem... Quando estava... E no... Ah, então os costumes que o Chico fazes... Não, não tenho... Exato... O Ergan é mais... Ghost Drawer... Do Chico, não? O Ergan faz um perfeito de São Goku... Não, eu não sabia... Exato... Eu comecei a desenhar com muita gente, provavelmente... Por causa do Dragon Ball... Pá, e era a melhor da minha turma a desenhar, se calhar... Ou o segundo melhor... Isso é fixe... Não, e depois cheguei ao aliceu... Ia a Belas Artes e percebi que... Se calhar... Nunca mais desenhaste tão bem... Pá, já não desenhava de tempo... A última vez que desenhei... Fiz um retrato da minha namorada... Pelo menos na altura... Sim... Fiz um retrato para conquistar... Uma namorada... E ficou fixe? Ficou fixe, ela ficou com uma orelha... Parecia uma panela... Uma pega de uma panela... Tinha graça quando ele retratasse de alguém... A pessoa ficava imediatamente parecida com o teu retrato... E só voltava a ficar normal quando alguém a desenhasse normal outra vez... Está aqui um episódio de Twilight Zone, por acaso... Já viram? Não, não... Havia episódios assim... Mas o recente, já viste? Há um Twilight Zone... Agora voltaram... Do Jordan Peele... Do Geralt... Ah, eu ouvi falar disso... Prodigo por ele... Mas onde é que se vê? Tem que sacar... No sci-fi... Tens de... Ah, eu tenho sci-fi por acaso... Nós aqui não usamos a palavra sacar... É polémico... É polémico... É polémico... Sacar é uma forma de... Sim, sim... Sacar com quem? Sim, sim... Sacar com quem? Sacar com o mando e põe no sci-fi... Exato, exato... Uma pessoa... Não vi... Mas gostava... O primeiro episódio... Gostava mais de o Switchcock... Não é tanto... É diferente... Mas gostava mais de... Tu fala de andar assim mesmo fora, não é? Sim... Este primeiro episódio que o Paiva... Pelo que o Paiva me contou... É interessante... Que é um gajo que faz stand-up... E sempre que menciona uma pessoa... Essa pessoa desaparece... Essa premissa é fixe... É tipo... No truque estava eu e o Aragão... Pumba... Mas aqui em Portugal... Isso não havia problema... Falavam da média... Já tínhamos a ver... Sim... Piadas com o Rio Pedro e com a média... Estava tudo bem... Se calhar voltava a aparecer... Ah, sabe que foi... Por causa disso que eles desapareceram... Tipo, houve alguém que fez uma piada... Se calhar... Mas a cena fixe é que ele leva isso ao extremo... Tipo... Ele... Ele só não... Bem, eu não quero revelar aqui tudo... Por causa dos spoilers... Não é, Chico? Sim... Mas ele... Ele faz uma lista das pessoas todas que passaram na vida dele... E todas desaparecem... E as pessoas só seguem com isso... Mas é propositado? Ele é tipo um assassino de stand-up? Não, há um... Há aquele autor muito conhecido do... Aquela série do... 30 Rock... Não é? 30 Rock? É... Ah, aquele do Alto... O Negro... Ah, não... Como é que se chama? Esse autor... Exato... Ele aparece como figura mediática do humor lá... E ele é que diz... Olha, tu para ter sucesso... Porque ele não tinha sucesso nenhum... Tu para ter sucesso... Tens que personalizar o teu texto... Personalizar... Personalizar... Sim, personalizar... Sim, sim... Personalizar... E ele... Ah, ok, está bem... Então ele refere o... O cão... E o cão desaparece... Depois refere o sobrinho... E o sobrinho desaparece... E por aí em diante... Mas ele depois chega a um ponto em que quer que... Ele chega ao ponto em que ele próprio desaparece... Já está... Porque ele fica tão maluco... E o final dos episódios... Os finais são sempre assim, não é? Tipo... Não... É um bocado isso... Sim, é sempre... Pronto... Eu gostava de fazer uma série assim, por acaso... Então e o que é que vocês... Ainda não... Ainda não fizeram que... É sim, as pessoas estão-nos a ouvir... Mas se calhar não sabem que vocês são das duplas mais duradouras do panorama audiovisual e da comédia... Duradouras também não... Como eu mudei aqui o jogo desta entrevista, já viram? Então já estavas a planear isso... Já, já estava... Desde casa, quando vim... Mesmo quando não sabias que o vi... Qual foi a ideia que vocês ainda não conseguiram concretizar? Ah... E que nem vão, que nem vão... É que não vamos... É que é muito difícil... Temos medo de que roubem... Sim, também não a vamos... Exato, sim... Não, por acaso... Podemos dizer... Não, por acaso a Twilight Zone... Tínhamos uma ideia... Que até gravámos um piloto... Acabámos mencionar, na verdade... Para um programa... Que depois acabou por não se concretizar... Mas gostávamos de... De lançar... Que era fazermos uma espécie de Black Mirror à portuguesa... Se calhar tu já viste... O Chico já te mostrou tipo... Sim... Sim, mostrei, mostrei... Mostraste? Já não me lembro... Ah, os Trotinentes! Sim, sim... Já vi, já vi... Sim, era isso... Fazermos... Temos assim mais um sinopse de outros episódios... Mas isto tem potencial... Mas era assim um Black Mirror à portuguesa a gozar... Tipo... Tipo... Coisas da... Coisas da atualidade... O stand-up até podia ser também uma... O? Agora já está feito... Não é no novo Twilight Zone... Mas o stand-up como fazem muito agora... Podia ter sido... Sim... Tu gostavas de fazer o stand-up? Epá, não sei... Ou já experimentaste? Nunca experimentei... Eu lembro-me de tu uma vez receberes um convite... Sim... E achares que a chamada tinha sido engano... Mas ponderares-me na mesma aí... Não sei se tu lembras dessa... Não, acho que já tive assim outra proposta... Mas eram assim coisas tipo uma empresa... Ou assim... Ou alguém que me conhecia... Epá, mas não sei... Não sei... Eu sou um bocado... Eu sou bastante tímido... E teria que ensaiar bastante... E estar... Não estou assim tão à vontade... Epá... Seria sobre o que? Quando era puta era palhacinho... Em frente à família e amigos é uma coisa... Mas depois... Mas é mais a cena de estar no palco e estar a... Ou a escrever o texto... Eu acho que gostaria de escrever... E há essa curiosidade... De ver se a coisa resultaria... Mas... Não sei... Não digo que não... Mas é... Epá, não sei... Seria sobre o que? Um texto teu? Epá, não sei... Não sei... Um tema? Epá, família... Acho que é sempre uma inspiração... Aliás, as coisas que fiz para o canal... Sobre a minha avó e não sei o que... Saia-me naturalmente... Acho que tenho uma família... Quer dizer... Igual a muitas... Mas... Com... Com uma certa graça... Sim... Acho que poderia... Acho que a tua avó daria uma boa stand-up camidiente... Olha, podia escrever para a tua avó para fazer stand-up... Sim... Podia dizer... Pois é isso, é isso... Obrigar a minha avó a ser a minha avó sempre... Ela ainda não poderia repetir... Não, não haveria takes, não é? Não... A minha avó tem piada... Pronto, no seu hábito à natural... Mas imagina que ela fazia um texto bem hardcore... Tipo bem humor negro... E saia nas notícias... Isso era incrível... E o ser-me o ganha-pão... Não digo não... Por causa... Era fixa... Sarah Silverman tem... Que tem um... Um... Espetáculo... Ideias horríveis... Não, mas podes dizer... Não, vou ser a gozada da sede... Tipo me e tu... Exatamente... A minha avó tornou-se um monstro... Isso... A minha avó... A minha avó... As pessoas que viam os tutoriais da Dona Margarida... Exato... Que foi o programa que fiz com a minha avó... Com o Chico... Ela passava sempre por uma avó... Ela não está a ver isto... Pode vir a ver... Pode vir a ver... Pode vir isto na próxima semana... Quando for ao Facebook... E vir coisas de terça-feira... Segunda-feira passada... Mas a minha avó não é assim... Então... Pronto... Portanto... Isso poderia acontecer facilmente... Tem alguma graça... Porque ela reencontrou várias alunas... Ah... Por causa do... Sim... Dos tutoriais... Sim, exatamente... Sim, sim... A minha avó ainda hoje é reconhecida muitas vezes... Nós achamos na família que ela está a ficar... Oh, avó... Se calhar aquela pessoa está a olhar para ti... Mas é porque tens uma coisa nos dentes... Não é porque te conhece... Ela... Não, mas ela está a olhar muito... E nós... Oh, avó... Se calhar... E depois no fim... Mas ela parte logo do princípio que é... Ela parte do princípio que é por causa daquilo... Muito bom... Aquela parte do princípio... Ela acerta... Nós passamos por... Afinal... Vocês quando se lembraram dessa ideia... Sabiam que ia ser uma coisa... Que ia ficar... Que ia marcar o... Não é saber que isso nunca se sabe... Mas... Não, quer dizer... Anteviam que poderia... Teve alguma visibilidade... Não foi assim uma coisa... Acho que pronto... A escala do canal sem ser injusto... Eu não fiquei logo convencido... Não... Na altura já usava a minha avó para alguns vídeos... Sim, sim... Em que ela não era uma apresentadora... Do comando do TED... Sim... Tipo situações com graça... Tipo a minha avó ligar-me... Uma urgência... Era só para eu mudar de canal... Coisas que acontecem a muitos netos... E de repente eu... Basicamente eu estava à rasca para ter uma ideia para o dia seguinte... Não sabia o que é que havia de fazer... Tinha um canal que é pronto... Estás sempre... Sim, sim... A televisão tens de estar sempre... Sobretudo no canal que tens de estar sempre a fazer coisas... E lembro-me de ter essa ideia para aí a uma da manhã... Pensar... Se a minha avó apresentasse... Se eu pudesse mesmo apresentar uma rubrica dela... A tecnologia... Até porque na altura havia... E depois no dia seguinte gravámos... Sem grande... Podia ter ficado uma merda... E ficou com alguma piada... Até porque na altura havia aquele gajo que fazia aqueles tutoriais de como beber um copo de água... Não sei o quê... Sim, sim... Para ter um bocado... Como abrir a porta... Sim, sim... Sim... Eu acho que... Por causa desse tipo tinha muita piada... Achava graça... E ele fazia a coisa mesmo bem feita... A música assim meio cheesy... E os efeitos rasgos... Sim, se calhar inspirava... Mas aquilo era mesmo feito... Aquilo era uma personagem... Eu acho que era... Mas ficámos a saber... É que eu lembro-me de... Ele foi parar... O Ant fez um vídeo... Uma vez que era o pior canal de YouTube do mundo... E era o gajo... Eram os tutoriais do dia-a-dia... Não é que se chamava assim? E era ele... E era ele a levar aquilo a sério... Tipo, ele estava a analisar aquilo... Como é que se chamava esse... Não, o Ant... O Ant analisou um vídeo do gajo... Ah, e interpretou como se fosse a sério... Como se fosse real... Como se fosse tipo... Aquilo era demasiado... Pois sim, não é? Era uma coisa que se totou claramente... Acho que eu... Posso estar enganado mesmo... É que ele durou pouco tempo... Não sei se o gajo fez mais... Onde a dará esse... Não sei... Será que ainda está no YouTube? Perdidos e achados de YouTube... Também tinha uma... Olha... Há muita gente que poderia ser... Perdidos e achados de YouTube... É indiscutável... Está aqui... Mais uma ideia... Não podia ser... Agora alguém vai pegar e... Enfim... Vocês lembram-se quando é que se conheceram? Bem... Mas eu apresento este programa... Ah, eu sei... Mas olha... Falta aqui meia hora... É só ponto de encontro, meu... Mas pronto... Eu por acaso... Faz sempre perguntas que... Eu por acaso lembro-me... Foi num sábado... Foi um trabalho... Mas ninguém queria... Queria gravar... O único que acho que eu obriguei a trabalhar... Não sei... Porque estou a trabalhar ao sábado... Foi um chique... E depois entrei no carro do Aragão... E isto vai soar muito hipster... Mas ele estava a ouvir o Kurt Weill... E eu fiquei tipo... Olha, eu estou a ouvir o Kurt Weill... E beijaram-se... E foi logo... Beijá-me... Houve uma química enorme... Depois ele pôs uma mudança... E eu... Isso não é a manete das mudanças... Exato... E foi para gravar uma cena muito má... Que eu tinha que... Estava a estacionar... Foi para gravar uma rubrica... Que eu tinha no canal do outro programa... No programa da Ana Marca... Que era a respeito... Sim... Que era o mascarado... Que era uma cena... Eu tenho um bocado de vergonha agora... De falar disto... Acho que podes confessar aqui... Era... Não, vocês viam a Sailor Moon... Sim... A navegante da lua... Pronto... Havia uma personagem... Que era o Gonçalo... Que era o mascarado... Mascarado... Pronto... E eu não sei porquê... Já não sei... Achei que ele era uma personagem engraçada de pegar... Mas como é que... E fizemos... Como é que tu foste parar... Porquê é que eu era para ti o... Como é que tu foste parar ao canal? Como é que eu fui parar ao canal? Vocês nunca se conheceram antes... Não... Eu faço sempre aqui perguntas... Sim... Sim... Claro... Acho que não tinhas também muito material... Qual é que era a pergunta? Ah... Como é que fui parar ao canal? Pá... Eu tirei belas artes... Arte multimédia... Acabei o curso... Assim... Tipo... Pronto... Agora é que eu estava aprendendo coisas... Isto acabou... Mas tens licenciatura? Tenho... Então... Calma... Quanto? Quanto? Quanto, quanto? Ah... Quanto? Quanto é que gastaste? Quanto? Média? Nem sei... Estás me perguntar a média? Pá... Não sei... Quinze ou de... Quinze? Só? Pá... Em belas artes? Sim... É a minha média também... É a minha também... Na verdade não sei qual é que foi a minha média... Mas quer dizer... Isso era tão irrelevante para arranjar emprego... Se fosse pela média... Pelo menos em artes é assim... Tipo... Eu passei a minha vida toda na escola e no liceu... Estava sempre no quadro de honra... Tinha boas notas... Depois cheguei a artes e... Estava sempre à espera que me dissessem... Para fazer coisas... E depois em belas artes as pessoas faltavam... E tipo... Tu tinhas que fazer as coisas por ti... E eu estava sempre um bocado à espera de que me obrigasse... Portanto... Mudou um bocado... Mas sim... Estavas a dizer como é que chegaste ao canal? Não... Pois tirei dois cursos na Restart... Um de realização e de escrita criativa... Onde tive aulas com o Tiago R. Santos... Teve cá um pouco tempo... Um dos nossos convidados... Com o Nuno Costa Santos... Também já... Sim... Também já... Deram vários modos desse curso... E depois consegui... Um estágio lá no canal... Através de Luís Gouveia Monteiro... Que trabalhava lá na altura... Conheci a minha irmã... Portanto eu fui lá... Um bocado de cunha... Tipo... Vai lá se dá para o meu irmão estagiar aí... E pronto... E depois... Fiz para lá umas coisinhas... E fui ficando... E pronto... Não me mandaram embora... E... E fui ficando... Pronto... Foi isso... Pronto... Já concluí... Não tenho mais perguntas... Não tenho mais perguntas... Desculpem... Não tenho mais... Agora não... Agora vou fazer uma pausa... Chico se quiseres para ver... Mas se tem uma pausa... Eu disse não era interessante... Não claro que é interessante... Não porque imagina... Eu só entrei para aí... Há quatro anos no canal... E vocês já... Já eram uma dupla... Portanto eu queria perceber... Como é que... Não entraram os dois juntos... Porque o Chico está lá desde mesmo... Do início... Sim... E tu... Não... Não mas ele está... Ele está no mesmo ano... Mas no fim... O Chico esteve lá e saiu... Quando eu entrei o Chico não estava... Pois é... Mas depois voltou... Eu não sabia bem que era o Chico... Eu achei que o Chico era só um gajo... Que não trabalhava lá... Mas que estava lá... Quase... Tipo... Que... Não sei... Porquê que fizeste esse interregno? Porque não me quiseram contratar logo... É isto agora de repente... Acho que é basicamente isso... Não tenho outra... Teste no jornal de negócios... Não foi? Sim... Yeah... Fez nove anos no outro dia... Ontem... Como é que tu lembras dessas coisas? É pá... Eu tento-me esquecer... Mas depois vem aqui o meu site geek do programa... Editava assim... Vídeos... Eu no jornal de negócios filmava... Era na altura do governo do Sócrates... E eu acordava às seis da manhã... Ia para Sítios e diziam... O Sócrates vai ter aqui... E depois não estava... E eu depois ia às oito da manhã... Já estava na redação... Já estava feito o dia... E ia para casa... Imagina-me só uma coisa... Como é que tu foste parar no jornal de negócios? É porque eu... Acho bem engraçado tu dizer... Se tivesse um jornal de negócios... Isso tem muita graça... Mandei currículos... Eu estive para ir para o Económico TV também... Antes de ir... Quando saí da Risse... É pá... Porque são as cenas que aparecem... Tipo... Estágiozinhos em... Não porque imagina... Eu venho... Eu... Isto não é desconsideração de nada... É mesmo o... Imagina... Eu estudei comunicação... Por isso como não queria ir para Marting... Para Marte? Para Marte... Ia para jornalismo... Portanto mandei o meu CV para esses sítios... Agora vocês... Pois é que não há um CV... A arte multimédia... Mas olha... Quando eu acabei a escola... Estava a começar o canal Q... Estava a começar o... Negócios na... Na net... Estava a começar o... Estava a começar o Económico TV... Estava a começar muitos canais... Foi como eu mais ou menos... E na ética... Eles obrigam... Seres tu a procurar o teu estágio... Isso é na ética... Na Rissab foi ao contrário... No país todo também... Na Rissab disseram assim... Já sabes isto... Se tiveres boas notas... Arranjamos estágios e empregos... E eu... Ok... Bora ter boas notas... Disseram... É da faça... Pois... Disseram 5... Não tivesse de esforçar... Não... Esforcei o que é... Esforcei-me para o normal... Sei lá... Aquilo não era muito exigente... As notas valiam o que valiam... Mas de repente arranjaram-me um estágio... Um trabalho... Uma oportunidade... Estágio e depois trabalho... Que era... Pá... Era uma coisa com a Torque... Com quem? Com a Torque... Torque? Torque... Sim... É uma empresa... Era uma... Se não me é estranho... Não me é estranho... Enfim... Eu não sabia bem o que é que aquilo era... E de repente... Era um projeto para a televisão... E eu comecei a ficar entusiasmado e tal... E era o quê? Era na venda do punheiro... Eu comecei a ficar estranho... Tinha que estar às 8 da manhã no Campo Grande todos os dias... E eu fiquei... O que é isto? Ok... Bora lá não desistir já disto... E era o quê? Era a Casa dos Segredos que ia sair... Só ouvia Big Brother até aquela altura... Portanto... Quando falaram da Casa dos Segredos... Eu ainda dei... Ok... Se calhar pode ser interessante... Era a primeira edição... Era para ser gestor das redes sociais da Casa dos Segredos... Mas era eu e mais 5 pessoas... Nem sequer ia ser eu sozinho... Aquilo era uma coisa hiper controlada... Mas imagina que podias ter sido tu a fazer a voz... Eventualmente... Porque o tipo que fazia a voz era da Endball... Eu por acaso nessa febre de mandar... Porque não é tico... Pronto... Tínhamos que mandar currículos para vários sítios... Houve uma fase que eu... Pá... Vou tentar ser a atora... Por que não? E vi alguns castings e mandei... E depois recebi um mail... De uma... De uma... De uma agente... De uma peça qualquer a dizer... Olha gostámos de ti... Não queres vir cá fazer o casting? E eu... Espera aí, mas... Tudo bem... Mas qual é a peça? O Complexo Dédipo... E eu tipo... Era muito novo... Não sabia o que era... Mas o que é que tu mandaste para eles gostarem de... Eu só queria... Queria participar... Mas se calhar foste o único que mandaste-me a dizer... Eu gostava... Pois... Dédipo não... Não me pareceu a melhor... Fogo... Eu logo abri... Sabes... É uma questão um bocado sensível... E vou passar por homofóbico... Força, pelo amor de Deus... Mas é uma questão... Eu tive uma oportunidade de ir a um casting do... Da Madre Paula... Sim... Pronto... Ir a um casting para um papel... E a minha personagem era gay... Pronto... Tudo bem... Mas era uma cena em que eu ia beijar logo o outro gajo... Primeira cena... Primeira cena, logo... Era logo... Tinha um diálogo ou... Ah, no casting... Tinha diálogo e tinha beijo... E eu fiquei... Pronto... Eu estava com o trabalho... E não estava só a depender daquilo... Se calhar... Mas fiquei logo... Mano, isto é bem intenso... Podia ser com um homem ou com uma mulher... Na verdade é igual... Sim, se fosse com uma mulher também... Primeira cena... Buma... Vais ter curtido com esta pessoa... Há uma parte inegável que é... Não era... Estás na personagem... Estás na personagem... Mas se calhar... É mais fácil se és outro sexual... Dar um beijo a uma mulher do que a um homem... Sim... Pronto, já vou... Não, é estranho... Correio da manhã... João Regan... Para mim era estranho... Se calhar sou um bocado homofóbico... E não foi só por isso que eu não fui ao casting... Também, pronto... Não acreditava que... Não confia em ninguém... Mas isso tem a ver com a vontade... Mas era logo... O meu primeiro trabalho que era no Starcross a fazer voz... Eu tive de engatar uma rapariga... A falar com ela ao lado... E eu tinha acabado de acontecer... Então foi tipo... Estás muito bonita hoje... Exatamente... É estranho... Eu participei também no... Foi um casting... Houve um filme exterior há pouco tempo... De Rita Nunes... Que é amiga da minha irmã... O do sofá... Não... O casting do sofá... Não, houve um filme exterior... Que teve há pouco tempo no cinema... Que é o Linhas Tortas... E que eu gostei bastante... Agora já não estava no cinema... Já não posso dizer... Já não posso dizer... Já não posso dizer as pessoas... Dá para ser caro... Dá para ser caro... Acho que não... 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 Mas o DVD... Se quiseres contar... Acho que dá... Mas o filme é fixe... E eu fui... E ela precisava de um ator... Não ator... Alguém com umas noções... E a minha irmã disse... Não... Não... O que é que não tentas o meu irmão? E perguntou... Olha... A Rita está... Perguntou se não queres ir ao casting e tal... E eu... Está bem... Pronto... Só para dizer que fui... E cheguei lá e eram só atrizes dos Morangos com Açúcar... E atores conhecidas... Eu era o único... Acho que nunca tinha feito nada... Foi logo um bocado... Mas pronto... E a minha cena no... Que ele era um papel mais ou menos improvisado... Eu era... Ia fazer o papel do filho da personagem principal... Que tinha uma namorada... E as coisas não estavam muito bem... E eu... Era assim um bocado cabrão... E ela estava muito apaixonada por mim... E pronto... E no casting foi logo... Era uma cena... Não... Era uma cena que nós tínhamos a fazer o que nós quiséssemos... Mas ela pôs-me logo a... A atriz que estava a contrastar comigo... Que era conhecido os Morangos com Açúcar... Depois logo a... Começou logo a... Foi muito intenso... Logo a pôr a mão... E a... E a... Péssimo... Porque eu fiquei logo... Mas não me tocou bem... Sentiste não... Não... Eu fiz o underacting... Não sei se era o que foi... Eu escolhi... Sim, eu tirei a mão... Mas a personagem não estava muito bem com a namorada... Portanto, se calhar... Isso não foi assim tão mal... Mas ela começou logo muito intensa... E eu fiquei logo acondicionado... Pá... Arranjem papéis que não sejam... Eu não tenho que curtir logo com alguém... As pessoas olham para ti e pensam... Pá, temos que pôr esta pessoa já aqui a beijar... Mas tendo isso... O António Pinhão Botelho... Sente-te à vontade para dar um beijo... Pá, arranjem papéis, meu... De um assexual, meu... Eu não quero beijar... De qualquer coisa assim, meu... Tu... Mas tendo isso... Tens um grande papel no cinema português... Que é o Carlitos... Trabalhador do Jornal à Bola... É verdade... Uma pequena participação no filme do António Pinhão Botelho... O Ruth... Já ouvi grandes reviews da tua participação... Já... Já ouvi, senhor... Manda-me, por favor, para eu ler... Não, acho que não... No outro dia, um colega meu me sentiu no trabalho... Viu o filme... E eu fiquei... E ele curtiu o filme... E ele já sabia que tu estavas lá... Já sabia... E ele falou bem do filme... E eu tipo... Ah, e que tal... E eu? E o gajo... Não... Mal... E eu fico a dizer... Ok, ok... Mas vale a pena... Vale a pena... Ainda bem que curtiste o filme... Fogo também... Que merda de amigo... Não, não... Foi sincero... Foi sincero... Não, podia ter sido simpático... Não, eu prefiro que sejam sinceros... Sim, também... Fogo, mas também dizer não... Não, foi sincero... Ele foi... É horrível... Mas foi tipo... É pá... Fiquei assim... Mas não é o pior que está lá... Não é? É pá... Gostava de não pautar pelo... Menos mal... Tencionas... Se não é português então... Gostavas de fazer mais... De entrar mais... Ser mais ator que... Não sei... É pá... Não gosto de me ver... Por isso é... Podes não ver... Podes só fazer... Sim... Posso não ver... Ir embora... Muitas... Quando participo assim nestas coisas... Tipo... Viro à rádio... Depois não... Se calhar não me vou ver depois... Sim, sim... Eu também não vejo... Ou podcast... Prefiro não me ver... Que é para não ficar a pensar... No que podias ter dito... Não sei o que é... Já... Mas sim... Foi um bocado doloroso... Ir à antestreia... Sim... Estava enterrado na cadeira... Mas pronto... Mas foi engraçado... Se eu gostava de fazer mais... Se calhar... Até me dizerem... Até me dizerem... Não dá mesmo... Acho que estou à vontade de me dizer isso... Achas que há um papel ideal para ti que... Pá... Não sei... Sim... De uma adaptação... Não sei... Acho que podias ter sido o Carlos da Meia... Não, mas lá está... É um papel aí que eu tinha que me dar e-mails... Porque os papéis não exigem muito esforço físico... Não haja beijos e abraços... Um monólogo... Sim... Sim, se calhar... Que não envolva também... Sim, mas se calhar a minha personagem apaixonava... Me apaixonava por mim próprio... Para ser assim... Arroçar nas paredes... Exato... E para além disso... Tu que gostas muito de ler... Aliás, nós competimos todos os anos com a nossa meta do Goodreads... Estou muito mal... Eu também estou muito mal... Ah, mas falem aí o que é que é o Goodreads... Não sei se o Goodreads é uma coisa assim tão... Exato... O Goodreads não é uma coisa assim tão conhecida... Eu achei que era mais... Não, é mesmo nicho... É uma rede social... Tipo Facebook... Mas para quem lê livros... Em que vais anotando todos os livros que lês... E dás estrelas... E dás o que é que queres ler... Não, eu... Ai, não és tu... Não, és tu... Não, eu hoje em dia... Hoje em dia tenho vergonha de dizer que leio... Acho que isso é uma coisa que as pessoas olham para ti assim com ar... Não é de armar-me em... Não, não, eu estou longe disso... Mas as pessoas olham para ti assim um bocado... O Goodreads todos os anos tem uma coisa que é o Reading Challenge... Em que tu medes lá o número de livros que tu queres ler... Sim... Ele no primeiro ano que fez isso pôs 99 livros... Os 99... E lês-te quantos? Pá... Não, eu lê muitos... Não, mas aí também não... Mas é que ler muito às vezes não significa... Não é assim uma cena tão fixa... Último livro que leste... Pá... Foi o primeiro volume... Agora vai para ser muito afirante... Não, eu tirei... Eu pus-me a ler a Guerra e Paz este... Este... Final do verão... Portanto, estou no segundo volume... Pá, não é especialmente denso e aborrecido... É... É grande só... Mas não... Mas não leio só clássicos... Sim, sim... Mas por exemplo... Com a Guerra e Paz já dei cabo do meu Reading Challenge... Eu tinha dito que lia 60 livros e estou em 30... Pronto... 30 já é bem bom... Não, mas é bom... Que é o meu Reading Challenge... Sim, sim... Mas também abdico as outras coisas... Vejo menos séries... Vejo menos filmes... Tens pena disso... Desde que começaste a voltar a ler... Não, mas eu acho que... Como passei a ler mais nos últimos anos... Passei a escrever menos... Porque acontece um... Sim... Fico com medo... Há tanta... Bloqueio um bocado... Eu acho que há um certo... Acho que cada vez mais... Ou seja, tens muitas influências... Então encravas... Sim, fico um bocado encravado... Eu acho que não me está a fazer bem ler muito... Tu achas que as pessoas que leem menos... Podem escrever melhor... Podem ganhar um Nobel... Sim... Não é assim... Então... O Ser Mago quando ganhou um Nobel... Ele não tinha escrevido... Ele não leu muito... Eu não tinha que ler o Nobel... Eu não tinha que ler o Nobel... Ele não leu até aos 50 anos... Depois escreveu aquilo do Nobel... Não... Foi sorte... Tens alguma coisa a dizer do... Tens alguma coisa a dizer do... Nobel da literatura? Dos Nobel... Foram anunciados os dois, não é? Um é de 2018... O último... Que é o Peter... Antke... 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 O senhor é... Acho que está acusado de umas coisas um bocado más, não é? Não... E foi por isso que eu não... Não... Não eu vi alguém a refilar... Sim, sim... É possível... Coisas meio-feitas novas... Li a angústia do guarda-redes antes do penalti... E achei... Não sei... Que ele é assim um bocado... Fora... Assim muito surrealista... Não... Também li aquele no verão... Assim... Pois é... Estavas na praia... No verão agitado... Não... A correr todo nu na praia... Não foi um bom livro para ler assim... Com pouco tempo... Da outra... Não tinha lido nada... Outra não tem livros editados em Portugal, não é? Tem, tem... Tem dois... Não tem não... Não sei o que conduz o... O Arado conduz os ossos... Acho que não tem... Tem, tem... Vim no outro dia... Porque as pessoas estão a me refilar disso... Tem... Vim no outro dia... Estive na Leira Devagar no outro dia... E estavam lá dois livros dela... Tens o Viagens... Que culto... Estava na Leira Devagar... Pá... Vocês aí começaram a falar de livro... Onde está o teu cachinho... Eu gosto que uma entrevista tenha as várias partes... Estás já... Para gerir isso... Claro... E agora é o lado intelectual... Pronto... É próprio... Mas o que eu queria... O que eu queria mesmo perguntar... Era se tu como lês muito... Se gostavas de... Mas eu não sou intelectual por ler muito... Epá... Eu não estou a chamar nomes... Tu... Não... Estou a só dizer... Mas eu acho que és um intelectual... Mas há este estigma... Hoje em dia há este estigma... Um gajo de ler muito... Pelo menos em muitos ciclos... Com uma certa geração... Ler muito... Eu tenho mais... É visto como uma cena... É lindo... Eu tenho mais o estigma de ler pouco... Junto de pessoas que leem muito... Portanto tu nunca poderás ter o estigma de ler muito... Ler muito é bom... Eu tenho pena de não ler mais... Mas eu por exemplo... Não sinto mais burro... Eu trabalho mais nessa publicidade... E sinto que... Não... Não é por ser... Acho que ali como em muitos sítios... Em muitos sítios... O pessoal não lê muito... É mais... São as séries... É o Netflix... É o HBO... É assim em todo... É um bocado assim em todo o lado... E eu tenho um bocado de vergonha de... Eu não levo livros para o trabalho... Porque... Parece mesmo que estou a levar o livro para... Sim... Para o Marvário... Bom dia em Malta... Aliás... Na Bela e o Monstro... As pessoas chamam à Bela... Que lê muitos livros... A Rapariga Estranha... Por isso... Não é por leres muito... Que é bom te achar... Percebes? É verdade... Isto quem lê pouco... E quem lê muito é... É estranho... E quem está no meio... Mas o que eu queria perguntar... É se tu gostavas de escrever... Que é um livro? Um livro... Ou umas crónicas... Não sei... Mais depressa umas crónicas... Um livro... Mas já experimentaste... Como dizer... Mas já experimentaste... Escrever crónicas... Isto eu estou a perguntar porque eu sei... Esta resposta... Ah tu sabes o que é que eu vou dizer... Não... Crónicas... Sei lá... Crónicas é uma coisa mais... Crónicas... Há textinhos pequenos... É mais fácil... Não... Tenho algumas coisas... Nas minhas notas... Mas não... Não sei lá... Sei lá... Como... Tu também... Escreves... Mas porquê... Porque sou jornalista... Pois... Essa base... Não é verdade... Eu pensei... Escrevo... Já escrevi mais... Mas sim... Mas eu tenho a cena de eu... Gosto de mostrar... Às pessoas... Não tenho problemas... Não é difícil... Ou seja... É muito saudável o que tu não mostres... Mostrar o quê? O... Partes do corpo... Exato... Não... Quando achas que é bom... Mostro... Mas ou é porque tenho necessidade de validação social... Não... Acho que é fixe... Fazes sempre para mostrar... Não é... Não faço só para ti... Acho que era uma coisa que gostavas de fazer um dia mesmo... Tipo... O estar de fazer dá a ideia que estás a desejar muito... Não... O que acontece... O que acontece um dia... Sim... Se achas que é bom... Se me dedicar totalmente... Totalmente... Ou se tiver um bocadinho mais tempo para isso... Sim... Agora neste momento... Estou a trabalhar em publicidade... Estou a fazer coisas para o canal aqui... Parece que nunca tenho... Ou são coisas que tens uma grande vontade de fazer... E fazes logo... Ou tens de ter... Gostavas de fazer como os malucos do riso... Que lançaram um livro com os sketches... Transcritos... Lançaram as tuas peças em livro... Mas vocês já podiam escrever um livro... Quem? Não sei isso... Mas isso já não é um elogio... Hoje em dia toda a gente escreve um livro... Temos que nos juntar... Eu escrevo-vos isso... Passamos umas horas num... Hoje em dia há livros para tudo... Pois é... Por isso é que eu digo... Não fazemos um dinheiro... Vocês podem fazer um livro rádio em movimento... Exato... Cacofonia... Ali o Vítor tinha... O Vítor já está a dormir... Já está... O Vítor pediu que nós mencionássemos... E eu está a dormir deste programa... Enfim... O que é que o Vítor está... Ah... Não sei... Estamos a acabar o programa... Ah... Já... Agora estou a sentir-me... Estou no papel dos convidados... Dizem... Já... De facto... Mas estavas a sentir ou não? Estavas a sentir... Estavas a falar de publicidade e tudo... Tens alguma sugestão... João Aragão... Que queiras... Que vocês não conheçam... Qualquer coisa... Pode ser um livro... Um café... Tu és muito frequentador do cinema ideal... E às vezes tens assim uma certa sugestão... Não... Quer dizer... Tenho ido... Por acaso fui ao cinema... Fui bastantes vezes ao cinema ultimamente... Fui ver o Joker e o Parasito... Ah... Já viste o Joker? Vi... Então... Pá... Gostei... Sei lá... Não é como... Vi certas pessoas no meu Facebook... Quer dizer... Um filme... Vamos recordar deste filme... Para sempre... É pá... Não... Mas tu... Não... Não foi... Não foi... Não foi... Eu escrevi... Mas foi só a chatear as pessoas que... Não era para ti... Não... Eu gostei bastante... Acho que... Pegado uma personagem da... De BD... Sim... Da Marvel... São Leandana... DC... É DC... DC... Pronto... Vê-se logo... Acho que é assim uma espécie de taxi driver... Sim... Os tempos modernos... Para falar pelo acting dele... Pelo... Mas gostei... Gostei do filme... E o outro é qual? Gostei mais do Parasitas... Do... Parasitas... Eu ainda não vi... Do filme coreano... Já viste? Não... Sei que é ontem... É pá... É fixe... Tem uma premissa... Também tenho lá para ver... Gostei muito da premissa inicial do filme... Para não voltar a spoiler... Mas é fixe... O que é que está aí mais? Ah... Era para ir ver a herdade... Ainda não... Tenho estado a adiar... Não sei se vocês já falam... Não... Ainda não... São 3 horas... Estou sempre a... 2 horas e 47... São 3 horas... Dizem que o filme é demasiado grande... Parece uma telenovela feita de forma séria... Mas tu gostas de cinema? Parece a Roseira Brava... Sim... Não sei se... Não sei se... Sim... É Rosa Brava ou não? Não, Roseira Brava... É Roseira... O Vigil do Castelo... Era o Mano... Era o mal... Fazia de mal... Mas tu até gostas de cinema português, não é? Não, tu a vês bastante até... Há filmes que eu gosto... Olha, vais criar um filme do rezador português que é o João Nicolau que fez o... É o João Nico? Não, vais criar um... É o... Tecno... Estou-me a esquecer do nome... Tecno... Estou-me a esquecer do nome... Como é que se chama? Tecno-boss... 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 Veja o trailer... É sobre o quê? Epá, não sei... Não percebi bem pelo trailer... Tecno-boss... Estou-me a fazer lembrar o novo filme do Edgar Pera... Que também é assim meio frito... Não, mas o Edgar Pera é mais frito... Eu vi... É uma cena meio artística... Sim, sim, sim... Não, isto é mais... Tecno-bossos... É mais normal... Não, não é assim tão estranho... Não, ele fez um... O João Nicolau fez um filme... Que se passava em telheiros... No prédio... Ah, é o gajo do John Fromm... John Fromm, exatamente... Nos prédios onde eu cresci... Imagina, tipo, os edifícios... O bairro onde tu cresces... De repente há um gajo que faz um filme lá... Fiz... O João Nicolau é um realizador... Recomendas o realizador o João Nicolau? Gostei do Ramiro... O filme português esteve há pouco tempo... Há pouco tempo... Há seis meses... Ou há um ano no cinema... É fixe... É sobre um... Alfarrabista... Alfarrabista não... Tipo, tem uma livraria... São bons filmes... Recomendas cinema português? Tipo, Carlos Mack... Sim... Não, não recomendo cinema... Porque agora... Há coisas fixas... Acho que há cada vez coisas mais fixas... O Diamantino foi fixo... Bem... Estou a falar demasiado agora... Não, não, não... Gostei do Diamantino... Gostei do Diamantino... Do filme do João Nicolau... O Tecnoboss... Gostei do Diamantino... É Tecnoboss, exatamente... É que só me aprecia uma loja de informática em Córdoba... Era isso... Eu estava... Dizia, é um documentário... Se houvesse... É que é este gajo... Miguel Abantunas... Ah... Que está dentro de um carro... Sim, sim... Ah, eu vi... Com... Taleiros... Há um teaser... Que são só a cantar uma música... Pá, eu chego a assar isso... Porque o Miguel Abantunas é super sério... Pá, eu acho que é bom... Tem 5.7 no IMDB... O Vitor está a fazer isso com as mãos... Está, está, está... Acho que está a ter um AVC... Acho que temos de ir... Bom, pronto, é isso... Olha, Aragão, muito obrigado... Aragão, muito obrigado... Sinceramente... Vejo-te amanhã... Amanhã temos... Não me apanham a beber copos no jardim... Copos não, água... Não, não, ninguém bebe copos aqui... Exato... Podem continuar-nos a ouvir... Continuar-nos... Podem continuar-nos... Podes não interromper... Desculpa... Posso só deixar aqui uma mensagem... Queria agradecer ao Festival de Fólio... Ontem fomos lá... Com o Vanderdingue... Foi muito divertido... E espero que não nos proíbam... De entrar lá outra vez... Não foi tão mal... Não, mas foi muito difícil... Eu pelo menos gostei... Eu sei que o Chico também gostou... E o Hugo não está cá... Mas também... Acho que toda a gente gostou... Há de aparecer no nosso YouTube... Onde poderão ouvir... Este episódio com o João Aragão... Também no iTunes e no Spotify... O Cacofonia volta para a semana... Aqui na Rádio Movimento... Com um convidado muito especial... Muito mesmo... Se alguém responder... As nossas... As nossas convidas... Mensagens e telefoneiras... Exato... Até a próxima... Você sim... E o Amir... Cacofonia... Um programa... Da Rádio Movimento... Com... Francisco Correia... E José Paiva... Onde as palavras se confundem... Onde as palavras se confundem... Tchau... 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 Obrigado.